A Prefeitura de Caxias, por meio do prefeito Fábio Gentil, em parceria com o Governo do Estado, por meio do governador Flávio Dino, tornaram possível a realização de grandes obras no município. O Governo do Estado está aportando para Caxias aproximadamente 15 milhões de reais. Dizer que você não ajuda nesse momento só a cidade de Caxias, mas todas as cidades circunvizinhas das Caxias, por ser uma cidade de Paulo, ela abrange tudo isso. E deixar bem claro que o restaurante popular, que era um sonho do saudoso deputado de Caxias Gentil, que vinha durante seu mandato lutando para a conquista desse momento que para Caxias é importante. O governador assinou a vinda de investimentos para a construção do Parque Ambiental, que será construído na região do Pirajá, próximo ao DNR, Praça da Família no Conjunto Coab, Centro de Ciências da Saúde, onde hoje funciona um anexo da Universidade Estadual do Maranhão. Além do restaurante popular, que é um pedido do ex-deputado estadual Zé Gentil, que deve funcionar onde hoje é conhecido como União Artística Operária Caxiense. Além de restaurante popular, o lugar que hoje é conhecido como União Artística Operária Caxiense, também abrigará escola de dança, de música e artesanato. Nós temos o Centro de Ciências da Saúde, haverá agora um processo licitatório e a obra começa nos próximos meses em ritmo acelerado. Quero também mencionar o Parque e a Praça, que são obras que viabilizam direitos fundamentais, o direito ao lazer, à cultura, à convivência. Se o restaurante popular, o prefeito Fábio, quando da interinidade recente do Brandão, insistiu muito nesse tema, e eu conversei com o secretário Ronais e nós viabilizamos lá a alocação desse restaurante para a cidade de Caxias. Também não pode deixar de enaltecer e agradecer ao nosso governador a implantação de mais 26 leitos na cidade de Caxias, sendo 10 leitos de UTI e 16 leitos de retaguarda, num prédio, numa parceria novamente do município com o estado do Maranhão, que irá propiciar com certeza a salvação de muito mais vidas, até porque volta a retratar, governador. Caxias sempre teve de portas abertas e continuará de portas abertas para todos os municípios e com vizinhos, porque nós entendemos que essa parceria é que irá salvar as vidas da nossa população.